MÁRIO PASTRANA MÁRIO PROFETA Aí, boi, aqui eu vou sonir Os ensinadinhos na casa, mais uma vez É pá, infelizmente não Eu pra chegar em casa, fazer um cenário Não sei o que lá, mas É o que dá pra fazer agora É pá, eu tô aqui, de repente Meu celular toca É pá, mais uma cena A banda tá forte, mano A banda tá forte, é pá Eu não tô falando nada, não tô falando nada Mas sente só esse áudio aqui, sente só esse áudio É pá, é pá, é pá, é pá Alguém me explica se o Pastrana Está a fazer o quê Com a pulse desta moça O Pastrana tá com a tapiole Abrir assim É pá, é pá Não, 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 não Não, não, não Eu tô muito, muito triste E decepcionado Este jovem vamos lhe receber a carta de negro Esse não pode ser black Assim não sabe como tratar uma pulse Nigga, tá todo cal Em câmera lenta Tipo, tá procurando lá um piolho Abrir aquela brincadeira Nigga, what up Quem lhe falou que aí nas paredes Tá o clítoris É pá, o Angolano agita Tem mais um aqui que eu recebi Também vai dizer também que não é Ele é montagem, tá vendo Montaram a cara dele, o dedo dele E ela chupou o dedo Me levaram na má vida Na má vida É pá, pessoal É Dessa vez foi o Mauro Pastrana que caiu na net É pá, não sei o que que tá a se passar com a juventude angolana Não sei Mas eu tenho uma certeza Que a culpa não é do Mauro Pastrana A culpa é do Mauro, do Zizi, do Gurgel Esses camones aí é que são culpados Esses camones é que levaram o Mauro Pastrana na má vida Eles é que lhe agitaram pra tomar o primeiro shot Esses madês, o Zizi, não sei o que lá É que lhe levaram na má vida Mas vou lhes falar uma coisa O Mauro Pastrana tem gosto Me levaram na má vida Na má vida É pá, pessoal Esse é um vídeo curto Mas Mauro Pastrana Mais um pouco de responsabilidade, meu Você é um artista renomado na sociedade angolana Tens muitos fãs crianças Muitos fãs teus Que provavelmente vão ficar decepcionados com a cena que caiu na net Então, meu Mais calma Muita cautela com as nossas atitudes Com as nossas ações Como eu já disse na vez passada Nada de filmagens no celular Nada de mandar nudes no celular Então, mano É pá A dica tá dada Quem quiser acatar Que acata Quem não quiser acatar Vai cair na net É pá Na má vida Na má vida Me levaram na má vida É pá Falou, che É pá Quem não curtiu, já curte aí Quem não se inscreveu, se inscreve É pá Vamos nessa Vamos nessa Ainda vem muita coisa boa aí Falou, tchau 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 Tchau